Daí você quer trocar de carro e tá procurando as melhores ofertas, então vem pra Max Collin 912, porque aqui no bairro América tem a Autos Seminovos, Autos Seminovos, que está com ofertas incríveis, pátio cheio, semana passada foi uma loucura de vendas e essa semana promete muito mais, Jailson, bom dia. Bom dia Fabinho, é isso aí, essa semana com promoções na Autos Seminovos, vem pra cá. Quer trocar de carro? Quer promoção? Então olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Autos Seminovos, este Ford Focus 2.0 é câmbio automático, bancos em couro, guardeira 2009, financiar 100% de R$ 34.900 por R$ 30.900, R$ 30.900 é R$ 4.000 de desconto, desconto real pra você vir agora pra Autos Seminovos, porque hoje a loja está aberta neste domingão até o final da tarde com a melhor equipe de vendas e estas ofertas incríveis. Olha mais uma, Renault Megane Grand Tour, esta é uma 1.6 completaça 2013, é o carro pra família. Financia 100% de R$ 32.900 por R$ 31.900, apenas R$ 31.900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, neste momento tem a equipe de vendas neste domingo na Autos Seminovos, esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Mitsubishi, esta é uma TR4 4x4 2010, está bem calçada de pneus, vale a pena você vir conferir de perto esta Pajero, você não vai se arrepender. De R$ 47.900 por R$ 45.900 é R$ 2.000 de desconto, R$ 2.000 de desconto, mais uma super oferta na Autos Seminovos, tem esta Honda HR-V, é uma 2.0, cabe automático. Bancos em couro, R$ 2.016 é o ano, financia 100% de R$ 82.900 por R$ 79.900, R$ 79.900. Em Autos Seminovos, na Max Collin 912, é no bairro América, com as melhores ofertas para você. Para fechar, nós preparamos para você este Up 1.0 completasso, 2015. Este vai para você com IPVA pago até o final de 2020. Até o final de 2020, IPVA paguinho para você. De R$ 35.900 por apenas R$ 32.900. E se eu quero, eu posso financiar 100%, não meto a mão no bolso agora, Jailson, e levo para casa ainda hoje, neste domingo. É isso aí, Fabinho. Todos os nossos carros com preços promocionais, financiamento fácil de até 100% financiado, carros com garantia, procedência. Então, vem para a Autos Seminovos, não perde tempo, fale com nossos consultores, eles estão aqui a postos para fazer a melhor negociação para você. Não perde tempo, é neste domingo. Agora, sai de casa e vem correndo, correndo, correndo. Vem para cá, vem para a Autos Seminovos, que tem ofertas incríveis, esperando por você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.